Música Terça-feira é dia de conhecermos o grande campeão do torneio High Rollers aqui do campeonato paulista do H2 Club e a mesa final contou com jogadores especialistas neste evento Toda terça eu estou aqui no High Roller, que a gente está em parceria com o H2 e toda terça-feira, então acho que vem dando mais conhecimento e a gente vai conseguindo evoluir junto com o jogo, conhecendo os parceiros também mas infelizmente não consigo jogar tanto quanto os profissionais porque tem outras coisas também, minha profissão não permite mas os High Rollers é o tipo de jogo que eu gosto e vou tentar me especializar e manter essa frequência para cada vez tentar chegar mais e disputar com essas férias que estão no pano É, mas o final está bem difícil, quem está acompanhando está vendo que tem muito pouco erro o jogo é bem duro, demorou muito tempo para cair alguém então é um jogo bem mais difícil, eu gosto do jogo, eu gosto dessa estrutura eu gosto da jogabilidade, o field é mais difícil, mas eu acabo me dando bem eu vendo uma sequência de três retas finais direto, acho que foi quinto, décimo e agora de novo a gente está em seis, seis, cinco então não posso reclamar, é um torneio que eu gosto O Norse ainda na minha frente, do meu lado ali, não dá para brincadeira com ele agora que ele ficou gigante então... Segura, hein? Segura ele, porque ele é difícil Eu já conheço a maioria, então consigo jogar tranquilamente claro que um pouco atrás dos caras aí que jogam diariamente mas às vezes a conta bate, aparece uns culezinhos e a gente acaba ganhando Eu estou na briga pelo ranking, mas eu estou vindo, jogando tudo e dando o meu melhor e é isso, não estou fazendo conta, quem está na frente e quem está atrás e vamos ver o que dá É, isso foi diferente, assim, eu comecei a FT bem mal ali, comecei acho que no dia 2, no dia final, né? Segundo o pior stack, então na verdade eu achei que ia chegar e cair embora, né? Aí peguei um ice ice na bolha do ITM, só que segurou Aí acabou o ITM, caiu dois logo de cara, aí foi aos poucos ali, né? E eu peguei uma mão muito grande aqui, quebrei um rei-rei do jogador Eu tinha ice 4, acertei top pair, flash draw, aí fiquei broca top pair, flash draw, aí bloquei no river Fiz a seguida, deu uma bat beat, um pote gigantesco, 2 milhões, com essa mão que me impulsionou ali, né? Mas foi legal, foi um prazer, assim, jogar o heads up com o Moisés, né? Um craque do futebol, né? Foi bem legal Até surpreendeu, assim, assim, por ser famoso, né? Não ser um cara que é profissional, ele jogou muito bem Eu achei que, eu achei que ela é muito pior, na verdade, né? Ele surpreendeu bastante, ele é bem agressivo, sabe a hora de explorar Ele deu bastante hero call também, que é uma coisa que o pessoal que não está acostumado a fazer não tem coragem, né? Ele foi corajoso algumas mãos, pegou o blefone algumas vezes ali E tá de parabéns, assim, do pessoal que não é do meio do pôquer, ele é um dos melhores que eu já joguei E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí